100 estudantes da rede estadual de ensino de todo o Paraná embarcaram hoje, eles foram para o Canadá. Estes estudantes foram selecionados por meio do programa de intercâmbio chamado Ganhando o Mundo, da Secretaria de Educação e Esporte. Uma manhã de várias despedidas e, claro, um misto de sentimentos. A gente sente um pouco de tudo, né? Ansiedade, um pouco de medo também por ser a primeira vez que a gente passe por uma experiência assim e felicidade também por estar fazendo parte de tudo isso. Nesse hotel a gente conversou muito, a gente compartilhou a ansiedade. É uma ansiedade boa, uma ansiedade de primeiras experiências, uma ansiedade que a gente sabe que vai mudar a nossa vida e que vai ser a melhor experiência da nossa vida. Se para os alunos já é difícil esconder a ansiedade, para os pais então nem se fala. Clarissa pegou a estrada e veio de Marmeleiro, o sudoeste do Paraná, para ver de perto a realização de um sonho. É um orgulho para a gente ter essas crianças que estão enfrentando o mundo na realidade, que estão saindo de casa, da comodidade de casa, né? Para desbravar o mundo tão novos, né? Ao todo, 100 estudantes da rede pública do Paraná viajam ao exterior. Eles foram selecionados pelo programa Ganhando o Mundo do Governo do Estado para um intercâmbio de seis meses. Nós estamos começando com esse primeiro grupo de 100 alunos que estão indo para o Canadá. Vão ficar por seis meses lá, vivendo, estudando, aprendendo inglês, conhecendo uma nova cultura e automaticamente tendo a oportunidade, quando voltarem, de inspirar outros alunos, né? De serem referência, lideranças, automaticamente ajudar a sua família, a sua escola, a sua comunidade. Para conquistar a vaga, os estudantes passaram por duas fases de seleção. Foram avaliadas notas e frequência. Além da viagem, os melhores alunos garantiram ajuda financeira e preparatória. Os alunos foram selecionados para o intercâmbio no início de 2021. Viajariam em agosto do mesmo ano. Mas o embarque precisou ser adiado devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia. Nessa, o destino dos estudantes também mudou. Eles iriam para Nova Zelândia, mas devido às dificuldades de entrada no país, Canadá foi a melhor opção. Cada estudante já está com a sua casa definida. Então, eles vão morar em várias cidades, né? Espalhado em várias cidades do Canadá. Eles ficam numa casa de família que vai cuidar deles. Essa casa de família foi cuidadosamente selecionada. Eles acordam de manhã, tomam um café com a família, vão à escola, ficam na escola. E à tarde, eles têm a opção. Ou ficam com a família fazendo as atividades da família, ou na escola fazendo as atividades extracurriculares. E aí, final da tarde à noite, socializando com os amigos canadenses, com a família.